Eu quero cumprimentar o meu amigo seu Milton, alô seu Milton, um abraço velho boiadeiro meu querido, que tem também o seu animal e a sua charrete, alô alô Tinha, alô alô, um abraço seu Milton, alô Kexi, já destapou a tampa do balaio Kexi? Eu vou gravar um pouco aqui gente É nós seguindo com a décima cavalgada da amizade, vamos nós agora, seguindo e virando lá do Batozão, aí lá no Recinto de Exposição, alô Bartela, a décima cavalgada da amizade gente, é nossa fita Brasil, Garcinho Campeão Feijoada, hoje você vai se queimar Larga a mão Aê, 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 a o burdo égua, dá uma lua aí o burdo égua tá beleza come doce come doce dá um alô aí, come doce Vamos caminhando, caminhando, passando por aqui Vem se aproximando também o meu amigo Valmir do Chocovalvar Alô Valmir Vamos nós Alô meu amigo Willis Tudo bem meu Ah não, Vaguierta e também Ulisses Alô Gabi Um abraço dos em região Décima cavalgada da amizade gente Vamos tirar o pé do chão Sapateia mulherada Se fui pobre não me lembro, se fui rico me roubaram Dinheiro não tenho, mas a paixão é grande Pela justiça do recinto Fazendo a confraternização Alô Milton, alô Madalena, alô Zé Um abraço para vocês também Todos convidados a comparecer no recinto a partir do meio-dia O encontro com vocês será lá A comitiva esperança vai estar conosco E aqui estamos com a equipe Quatro Corações É pastos da décima cavalgada da amizade Realização Equipe Quatro Corações de Pena Branca Capricha lá Tony Capricha lá Tony De repente igual um raio Vinha um laçador de cão O garoto assustado Pegou seu cão esquimado E apertou no coração Alô mineiro, segura o queijo mineiro É nóis na vida Alô Bastos Décima cavalgada da amizade, alô Gordinho, abre a porteira Gordinho Azul, junto conosco patrocinando também a nossa festa. Obrigado meu querido, é nóis da fita, alô Chibuia, alô Pedro, alô Conhão, tira o carro da garagem, Conhão. É nóis da fita, alô Pai Helda, já partei a mulher, não tem filha, não é o seu filho. Nossa justiça não falha, a lei não está dormindo, no fundo de uma prisão. Vamos se aproximando também, pertinho da casa, da nossa saudosa, querida Dona Negra, mãe do meu querido Zezinho do Mototax. Um abraço para vocês, mãe do Devair Janelita. Falou minha querida Ana, a Dona Ana, o meu amigo Miro, o Jefferson, uma família demais, a família de companheirada que a gente tem o prazer. E agradecer hoje sempre um abraço. Falou Dona Ana, no meio dia lá, Niquinho, vai lá também para a prestigiação e a décima cavalgada da amizade, Doninho. Vamos nós, em um só coração, passando para agradecer a cada um, da nossa Bastos, e convidando a todos, para o meio dia no recinto das exposições. É nóis na pinta, meu estimado. Ô, Danilo! Alô, meu amigo Zé Antônio, irmão do Paulo. Um abraço, Zé Antônio, meu querido irmão do Cascau, lá da Rez, representando Juliana. Um abraço, meu querido. A décima cavalgada da amizade. Vamos passando por aqui, trazendo várias comitivas da região. Eu venho de um lugar quente, sou vizinho da TV de Morna. É o mineiro, o mineiro apaixonado. Um abraço, meu querido. Alô, patrão. Um abraço, patrão. Alô, Maria. Tio do meu querido. Seguindo, seguindo. Um abraço, meu querido. Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado. Não usava documentos, como nos tempos atuais. Para tratar com o homem, costumava pensar mais. Porém, se desse a palavra, por nada voltava atrás. Honrava o que dizia, mesmo por riscos fatais. Hoje a palavra de honra manter ou não, tanto faz. Ano, ano, ano. Alô, ano. Adeus. Acabalizando. Sai pra fora, Adeus. Adeus. Tá dormindo até agora. Alô, em Vasco, gente. Pra ninguém espécie grita, a moral de certos homens Zapateia, zapateia mulherada, estamos chegando por aqui Oh meu querido apaixonado, tá aí, já tomando o ar fresco da vida Maravilha meu querido, pasto G, vocês também moram no nosso coração Estamos com a equipe de quatro gerações por aqui Passando com a décima cavalgada da amizade É nós da fita de... Vamo nós, vamo nós Vamo lá pro pavilhão, vamo tá água Vamos adentrando, vamos adentrando e lembrando Senhores cavaleiros, água pros animais por favor As duas caixas d'águas estão ali Próximo, é, do lado de lá da minha direita Do carro de som à direita Nós estamos ali Ah, ah 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 ah, ah 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 E aí